Música Em sessão extraordinária, vereadores aprovam piso para os profissionais de enfermagem. Parlamentares aprovam projetos sobre a gestão democrática do ensino público municipal. Executivo apresenta metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2023. Câmara realiza sessão solene para entrega da medalha Mérito Farroupilha. Estão abertas as inscrições para estagiar na Câmara. O Câmara Notícias está começando. Acompanhe agora os fatos que marcaram a semana no Legislativo Municipal. Música Olá, na manhã do dia 25 de setembro a assessoria técnica legislativa da Câmara realizou curso sobre emendas impositivas no Plenário Coronel Valença. O evento ocorreu aqui no Plenário Coronel Valença e contou com a participação da assessoria parlamentar dos 21 vereadores aqui da casa. O vice-presidente do Legislativo e integrante da Comissão de Orçamento e Finanças, vereador Manuel Badic, nos explica o que são essas emendas impositivas. É um recurso que é disponibilizado pelo Executivo, onde os vereadores terão quase 400 mil na saúde, quase 400 mil em outras atividades, e que pode ser aplicado desde que tenha algum regramento. E é isso que nós estamos fazendo nesse momento, explicando a cada gabinete como proceder para que esse recurso seja liberado à sociedade santamariense. O curso foi ministrado pela servidora do Parlamento, Elisângela Carvalho, da Assessoria Técnica, que explica o porquê do curso ser realizado em setembro, já que em outras oportunidades o evento ocorreu no mês de novembro. A emenda constitucional número 126, ela mudou a base de cálculo das emendas impositivas, que passou a ser a receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Com isso, já no mês de fevereiro desse ano, nós já temos o valor das emendas impositivas, o valor da base de cálculo. Então, isso possibilitou que durante o ano, a Comissão de Orçamento e Finanças já pudesse discutir valores, regramentos, enfim. Nos anos anteriores, nós precisávamos aguardar chegar o projeto para saber o valor, e isso nos acabava nos engessando e fazendo com que nós precisássemos nos organizar após a chegada do projeto. Elisângela explica que um dos objetivos do curso é explicar o regramento das emendas impositivas para os assessores parlamentares. Existe uma lei federal, que é a Lei 4.320, que ela diz que emendas à lei orçamentária devem ter projetos aprovados. Então, a partir dali, foi colocada na nossa instrução normativa, que é uma instrução normativa do Poder Executivo, que a destinação de recursos para entidades privadas necessita de projeto aprovado na Secretaria Extraordinária de Licenciamento e Desburocratização. E os projetos para a destinação direta, também a mesma coisa. A Lei Orçamentária Anual, a LOA, deve chegar à Câmara até o dia 25 de outubro, quando os vereadores irão apreciar o planejamento do Executivo Municipal, indicar a destinação de recursos à Secretaria de Município de Saúde e a órgãos da administração pública ou, ainda, a organizações da sociedade civil. A LOA deve ser devolvida ao Executivo até o dia 23 de dezembro. Na sessão plenária, realizada no dia 26 de setembro, os vereadores aprovaram três projetos de lei. Entre esses projetos, está a matéria que obriga a empresa concessionária de energia elétrica a realizar o alinhamento e a retirada de fios inutilizados nos postes. Acompanhe. A matéria recebeu 14 emendas de vereadores e da comissão que analisou a matéria na casa. Porém, de acordo com o proponente do projeto, as emendas não alteram a estrutura da proposição. Ele resolve um problema histórico em Santa Maria. E é uma lei que, de fato, é uma lei que precisa ser cumprida. O Executivo, ele tem que sancionar a lei da retirada dos fios imediatamente e já cumpri-la. Porque a lei, ela é muito clara. Ela larga já, delargada a responsabilidade, não só para a concessionária. Ela larga a responsabilidade para a permissionária e também para as empresas que prestam serviço. Sujeito a multa. Por quê? Porque é um projeto que retira fios que não tem mais função nenhuma nos postes. 80% desses fios não tem mais por que estar nos postes. E a própria concessionária nos disse que não consegue, vereador Valdir, já lhe concedo uma parte, não consegue cobrar das empresas porque não há uma legislação que obrigue as empresas a retirar. Há uma legislação e um contrato que faz as empresas colocarem fios e não retirar aquela caramalhada de fio, de metal que não se usa mais. Outro projeto aprovado é o que denomina de Manuel Andrades Soares, áreas localizadas na rua João Batista da Cruz Jobim, no bairro Nossa Senhora da Medianeira. Seu Manuel trabalhava na Secretaria da Infraestrutura, na minha opinião, um colega servidor, na minha opinião, um dos melhores servidores que a Secretaria da Infraestrutura tinha. Depois, se o vereador Tobias quiser me apartar e falar um pouco dele, eu dou o espaço. E por isso que eu fiz, pela amizade que eu tinha com ele, com a sua família, nada mais justo, vereador Juba, denominar de Manuel Andrade Soares as áreas verdes 1, 2 e 3 localizadas frente ao residencial Trentino, notadamente na rua João Batista da Cruz Jobim, vereador Danclar, lá no bairro Medianeira. A última matéria aprovada inclui no calendário oficial do município o dia do Nascituro. A data será marcada no dia 8 de outubro. O que é o Nascituro? Muitas pessoas me perguntam, do que se trata esse projeto, vereadora? Se trata de um dia que já é nacional, que se pretende incluir no calendário municipal, para que se faça a defesa, a conscientização das pessoas sobre os direitos que tem o bebê que está sendo gestado no ventre da sua mãe. Este é o Nascituro, aquele que está por nascer, que está sendo gestado no ventre materno. Também no dia 27, a Câmara realizou sessão solene para entrega da medalha Mérito Farroupilha. O agraciado, com a homenagem, foi o tradicionalista Renato Piveta. Prestigiaram a solenidade a Comissão Executiva dos Festejos Farroupilhas 2023, integrantes da 13ª Região Tradicionalista e entidades tradicionalistas. Emocionado, o agraciado recebeu a medalha dos vereadores Valdir Oliveira e Ellen Cabral. Eu sou de uma família que ama o Rio Grande. E desde minha idade, eu cultuo as coisas boas do Rio Grande. Basta dizer que eu sou professor de História, Geografia e Estudos Sociais. Eu participo do Rio Grande desde 1956, quando eu vim, sou inspecionário, quando eu vim da Itália e radiquei em Porto Alegre, e lá fiz a minha carreira, e eu fui segurança do governador. E nessa segurança, eu sou a... A Câmara promoveu a audiência pública para o Poder Executivo apresentar as metas fiscais do segundo quadrimestre do ano, compreendido entre os meses de maio a agosto de 2023. A atividade foi promovida pela Comissão de Orçamento e Finanças no plenarinho da Câmara. Na ocasião, a Prefeitura informou que a receita corrente líquida dos últimos 12 meses foi mais de R$ 880 milhões. A receita corrente líquida serve de parâmetro para o montante da reserva de contingência e para os limites da despesa total com o pessoal, da dívida consolidada líquida, das operações de crédito, do serviço da dívida e das garantias do ente da Federação. Segundo as informações apresentadas pela Prefeitura Municipal durante a audiência, a despesa do município com o pessoal reduziu de 53% para 47%. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente realizou audiência pública no dia 27 de setembro para debater sobre políticas públicas voltadas para as pessoas com diabetes do tipo 1. A diabetes tipo 1 é caracterizada pelo excesso de glicose no sangue e desencadeia uma série de complicações no organismo. A doença surge normalmente durante a infância e adolescência e tem como principais sintomas a vontade de urinar e a perda de peso. Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 92 mil pessoas convivem com a doença no país. O integrante da Comissão de Saúde, vereador Valdir Oliveira, destaca que já há algum tempo tem buscado saber mais sobre esse tema. Nós há algum tempo estamos tratando este tema da diabetes tipo 1 que traz enormes problemas para as famílias e para principalmente crianças e jovens porque a diabetes tipo 1, ela majoritariamente atinge crianças e adolescentes. E nós temos em Santa Maria ainda uma dificuldade ainda nesse sentido, primeiro, de informação, orientação, capacitação dos profissionais que atuam na área da saúde. A secretária municipal adjunta de saúde, Ana Paula Serig, participou do evento e afirmou que a pasta tem consciência da importância do tema e que está organizando um mapeamento com as pessoas que vivem com a doença no município. A gente sabe de todas as intercorrências que temos, a gente vem discutindo isso, inclusive com, especialmente com o vereador Valdir, que tem nos trazido essa demanda, assim, há algum tempo nos provocado em termos de como que a gente pode estar pensando, né? Inclusive, a gente vem, então, temos a lei, ainda assim, desde que a gente vem fazendo essas conversas, muitas provocações, a gente vem indo atrás de informações, buscando informações, fazendo um mapeamento exato do número de crianças e adolescentes que temos nessa situação para que a gente possa também estar pensando estratégias, né? Do melhor cuidado para essa população. A representante da Associação de Apoio aos Diabéticos do Estado, Gabriela Feiden, participou do encontro de maneira remota e destacou que fez alguns levantamentos e pôde constatar que existe uma dificuldade de educação diabética. Eu fiz alguns levantamentos ao longo desses anos de associação. Muitas reclamações são de famílias que não têm educação em diabetes, né? E que falta esse conhecimento, como colocou muito bem a Ana Carolina, não conhecia uma agulha menor, né? Que torna muito mais dolorosa essa aplicação diária. Lembrando que eles aplicam dois tipos de insulina na sua grande maioria e que muitas vezes são cinco, seis picadas de insulina por dia. Mais as picadas no dedo, né? Para fazer a ponta de dedo. Segundo dados do Ministério da Saúde, somente no Rio Grande do Sul, já são 9 mil casos de pessoas com a doença. E depois do intervalo, você vai ver. Piso para os profissionais da enfermagem é aprovado. Parlamentares aprovam projetos sobre a gestão democrática do ensino público municipal. Estão abertas as inscrições para estagiar na Câmara. Nós já voltamos. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Para tirar passaporte, para se matricular na universidade, para trabalhar no serviço público, para exercer a cidadania, sua situação eleitoral precisa estar em dia. Não votou e nem justificou a ausência nas eleições? Acesse o site do TSE e regularize sua situação eleitoral. Regularizou? Resolveu! Justiça eleitoral. A justiça da democracia. Voltamos com o Câmara Notícias. A Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais, debateu a situação das pessoas em situação de rua e a relação com os condôminos do centro. No dia 27 de setembro, o colegiado recebeu um grupo que relatou não saber a quem recorrer quando acontecem incidentes. A comissão recebeu um grupo de síndicos que trouxeram relatos aos parlamentares sobre o crescente número de pessoas que vivem nas ruas e que essa questão tem aumentado o sentimento de insegurança dos moradores. A advogada Ellen Tondo, representante dos síndicos, afirma que esse problema é recorrente na região central da cidade. A situação que nos preocupa ultimamente é a situação dos moradores de rua. Eles estão em situação de abandono, de vulnerabilidade e estão se colocando em risco e colocando em risco alguns moradores. E isso está recorrente em todo o centro da cidade. Em toda a região central, existem vários moradores de rua que permanecem ali dia e noite. E questão de ameaças a moradores, assaltos têm sido recorrentes também. Então, é uma situação que preocupa o síndico porque, de um lado, nós temos essas pessoas em situação de vulnerabilidade que precisam ser assistidas e, de outro lado, nós também temos a sociedade civil, os moradores, que também precisam ter segurança ao entrarem e saírem de suas moradias. Então, esse foi um apelo que os síndicos vieram fazer hoje, os vereadores, para tentar ajudar a construir uma solução que satisfaça ambas as partes. O assunto já havia sido debatido pela Comissão de Direitos Humanos e agora chega na Comissão de Políticas Públicas. A presidente do colegiado, vereadora Roberta Leitão, destaca que a comissão tem o papel de intermediar o diálogo entre a comunidade e o executivo e propôs realizar uma reunião com as forças de segurança, Ministério Público, Secretaria de Desenvolvimento Social, entidades sociais, albergues e demais envolvidos em ações voltadas às pessoas em vulnerabilidade social e dependência química. A questão dos moradores de rua é um assunto recorrente em Santa Maria. Quem vive na cidade sabe disso. A gente tem, principalmente no centro da cidade, um problema muito grande com essas pessoas em situação de vulnerabilidade e causando vulnerabilidade para os moradores dos prédios, para quem convive no centro. A gente tem questões de segurança implicadas, que são graves. A gente já tratou disso na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos e agora vamos passar a tratar aqui nas políticas públicas qual é a nossa ideia. O que sempre fazemos é uma interlocução com o poder público e a sociedade civil organizada para a gente tentar levar o melhor termo possível resolver essa situação, porque não adianta ficar simplesmente transferindo o problema de local. Então tem que dar dignidade para essas pessoas e tem que resolver a vida dos moradores e da segurança das pessoas que convivem no centro da cidade. O projeto de lei que trata sobre a gestão democrática do ensino público municipal do Poder Executivo foi debatido na reunião ordinária da Comissão de Educação realizada no dia 28 de setembro. O encontro ocorreu no plenarinho da casa e contou com a participação da Secretária Municipal de Educação Lúcia Madruga e de representantes do Sindicato dos Professores Municipais, o Simprosme. Na pauta do dia, o projeto de lei do Executivo que trata sobre a gestão democrática do ensino público municipal. A representante do Simprosme, Juliana Correia, lamentou que o assunto não tenha sido mais debatido junto com a categoria. Esse debate a gente considera, lamenta, ter sido só hoje, assim, dentro da emergencialidade que foi protocolado o projeto. Essa discussão poderia ter sido mais ampla, poderia ter envolvido mais a categoria, mas foi feito o que foi possível fazer hoje, no momento. O projeto debate sobre o processo de escolha democrática de diretores das escolas do município. Como explica a presidente da Comissão de Educação, vereadora Lucie Duartes. Para debater a questão da gestão democrática, e a grande preocupação, tanto da comissão como do sindicato, era que nós mantivéssemos a democracia. E o que seria democracia? O que era a nossa preocupação? É que em momento nenhum, em momento nenhum, fosse rasgada a democracia. E isso, como um acordo entre Comissão de Educação, Executivo e Sindicato, foi mantido. Respeita os critérios de condições do indivíduo ser candidato. Ele tendo condições, o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro critério é a eleição. Não é eleição, é escolha democrática. Onde o prefeito terá que respeitar essa escolha da comunidade escolar. A parlamentar destaca que apenas novas escolas não terão seus diretores escolhidos por meio de consulta popular, por ainda não terem uma comunidade escolar constituída. O que mudou um pouquinho foi que escolas que ainda não existe, uma comunidade escolar, essas que são inauguradas agora, não tem como fazer essa eleição. Essa é a única forma que o prefeito e a Secretaria de Educação poderão nomear o gestor. Nas demais, o gestor será levado ao cargo pelo prefeito através, após a consulta popular. O projeto do Executivo foi incluído na pauta do dia e votado em sessão extraordinária na noite do dia 28 de setembro. Em duas sessões extensas, que juntas tiveram duração de mais de sete horas, os vereadores aprovaram oito projetos de lei. Quatro deles em sessão extraordinária. Entre esses, está o que autoriza o município a conceder o piso nacional aos enfermeiros. E também a matéria que trata sobre o projeto sobre a gestão democrática do ensino público municipal. Em reunião anterior com os vereadores, a secretária da Educação, Lúcia Madruga, explicou que a legislação em vigor da gestão democrática é de 2003, não estando assim adequada às condicionantes do Fundeb. A matéria trata da autonomia pedagógica, da autonomia administrativa, da autonomia financeira, do Programa de Desenvolvimento da Autonomia Escolar, dos conselhos escolares, do processo de escolha democrática de diretores e do processo de avaliação da gestão nas unidades escolares. O líder do governo na Câmara defendeu o projeto, que recebeu três emendas, na sessão que aconteceu no dia 28 de setembro. O piso da enfermagem, tão esperado, por essa, digamos assim, eu chamo eles de heróis de branco. Eduard Lucie, se não fossem eles na época da pandemia, muita gente, muito mais gente ia morrer. Então, parabéns pelo trabalho a vocês, Rangel. Por todos vocês, o pessoal que veio aí, eu vi o pessoal da Secretaria de Saúde, também, o pessoal da UPA, mas, todos, o que estão aguardando, tão ansiosamente, essa questão do piso. Presidente, eu acho que, todos os colegas vereadores, sabem, desse projeto, que, inclusive, tem um repasse já do governo federal na conta do município. Conversei com o secretário de município de saúde, o Guilherme, e, como é um valor, como é uma lei nova, a Secretaria de Saúde, teve que mandar várias informações, não só uma vez, o vereador Maneco, várias vezes. O Ministério da Saúde pedia algumas informações, a Prefeitura mandava. O Ministério da Saúde pedia outras informações, a Prefeitura mandava. Como falei, o vereador Roberto, o vereador Pablo, é um projeto novo, é um repasse novo, do governo federal para as prefeituras, do governo federal também para o Estado. Outro projeto, que vem sendo bastante discutido na Câmara, é o projeto que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos recebidos da União para o cumprimento da Emenda Constitucional nº 127, que trata sobre o piso para os profissionais de enfermagem. Esse projeto foi aprovado por todos os parlamentares. Em respeito, presidente, aos diretores, à secretária Lúcia Madruga, aos professores que estão até agora aqui, depois de uma incansável, incansáveis reuniões, conseguimos entrar num acordo pelo diálogo. Eu sei que todos estão cansados, o Simprosme também está aqui, em respeito ao Simprosme também. Então, vou fazer um resumo, presidente, e dizer como que ficou o projeto de lei 9679-2023. Aceitamos a emenda supressiva da vereadora Ellen, que suprimiu do artigo 10 o parágrafo segundo, que diz assim, para o cargo de diretor ou diretor a partir do pleito unificado de 2024, será permitida apenas uma reeleição consecutiva por meio de processo de escolha democrática, não se contabilizando em indicações visando cumprir o que é disposto no artigo 59 da lei ou em se tratando de abertura de nova instrução escolar, ou seja, ocupante de cargo. Esse pavo segundo foi suprimido, conforme pedido do Simprosme e dos professores. emendas modificativas. Para quem tem o projeto original, eu vou ler as emendas modificativas de uma forma geral, verdor Juba. Artigo 1º. Altera o caput do artigo 49 que passa a vigorar com a seguinte redação. Poderá se habilitar para disputar o processo de escolha democrática como candidato à direção e de direção da escola todo o membro do magistério público municipal compreendido como professor especialista em educação lotado na escola cuja formação profissional se enquadra na legislação vigente e preencha os seguintes critérios de desempenho. Artigo 2º. Altera o caput do artigo 9 que passa a vigorar com a seguinte redação. Os diretores das instituições escolares públicas municipais serão nomeados pelo chefe do Poder Executivo Municipal respeitando as regras definidas nesta lei havendo exercer as seguintes atividades. Eu não vou citar todas as atividades. Artigo 3º. Altero o parágrafo primeiro do artigo 10º que passa do gráfico da seguinte redação. Fica definido que o processo de escolha democrática de diretores e vice-presidentes é de conjunto de ações que compreende avaliação de critérios de mérito e desempenho a indicação feita pela comunidade escolar por meio de votação e nomeação por parte do Poder Executivo Municipal. Confira a cobertura completa da sessão ordinária e também da extraordinária no site da Câmara. Anote aí www.câmara-sm.rs.gov.br Estão abertas as inscrições para estagiar aqui na Câmara de Vereadores de Santa Maria. E quem nos traz mais informações sobre esse assunto é o nosso repórter e dedicado estagiário Luan Santos que está com o presidente da Câmara. Oi Luan, em breve o Parlamento terá mais estagiários? Olá Camília e a todos que acompanham o Câmara Notícias. Isso mesmo, as vagas para estágio do CEE aqui no Parlamento Municipal estão abertas. E para falar um pouco sobre essas vagas de estágio vamos conversar com o presidente Divago Ribeiro. Presidente Divago, qual a importância de os estagiários os jovens ainda têm essa experiência aqui no Parlamento Municipal? Uma primeira experiência profissional? Luan, primeiro destacar que essa é uma grande oportunidade para o aprimoramento do conhecimento que os acadêmicos estão ainda adquirindo junto as universidades e as faculdades aqui em Santa Maria. Além disso, trata-se de um estágio remunerado. Também é uma grande oportunidade das pessoas que têm esse interesse de estar estagiando aqui na Câmara e também já ter uma ajuda financeira. Nós destacamos também a função dos estagiários aqui como um suporte técnico importante nas mais diversas áreas. seja na administração, no setor jurídico, até mesmo na comunicação. Por isso, nós estamos sempre de portas abertas. Os estagiários são sempre muito bem-vindos, muito bem-recepcionados e nós temos aqui excelentes exemplos de estagiários que cumprem aqui funções importantes junto a assessorias às nossas mais diversas demandas aqui na Câmara de Vereadores. Então, presidente, um reforço do convite desse pessoal que há tantas vagas de ensino médio, técnico e superior para poder participar desse processo seletivo do CIE e quem sabe poder realizar um estágio aqui no Parlamento Municipal. Com certeza, a gente faz o reforço então da abertura desse concurso agora que está disponibilizado por meio do CIE justamente esse convênio que nós temos justamente para que nós possamos ter essa oportunidade aqui de aprimoramento de conhecimentos. Então, a Câmara se sente muito deslongeada em poder receber aqui os nossos acadêmicos e está dando essa oportunidade então de aprimoramento desses conhecimentos que serão com certeza repercutidos no trabalho junto à comunidade. Obrigado, presidente. E para você que está nos acompanhando no Câmara Notícias então fica o registro para você participar desse processo seletivo do CIERS para poder realizar estágios aqui no Parlamento Municipal. Lembrando que as inscrições vão do dia 25 de setembro até o dia 17 de outubro pelo site CIERS.org.br Podem participar maiores de 16 anos para as vagas de nível médio, nível técnico e nível superior. Lembrando que a prova será realizada no dia 22 de outubro às duas da tarde pelo site CIERS.org.br Lá no site do CIE você vai conferir todas as informações sobre a prova, prazos e como você vai poder realizar a sua inscrição. Então, fica então novamente o registro e o resultado sai no dia 31 de outubro. Lembrando que algumas vagas são para início imediato e outras vagas para cadastro reserva. Então, você do nível médio, nível técnico e nível superior participe do processo seletivo do CIERS e realize o seu estágio aqui no Parlamento Municipal. Volto contigo, Camila, nos estúdios do Câmara Notícias. Obrigada, Luan, pelas informações. Obrigada, Presidente de Vago, pela sua participação aqui no Câmara Notícias. Nós ficamos por aqui. Acompanhe agora imagens da volta do tão esperado sol em Santa Maria, feitas pelo cinegrafista Leonardo Moretti. Uma boa primavera a todos. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. TV Câmara, a tela da cidadania. e até o próximo programa. Obrigada, Luan.